Oi cara de boi, quem que é pessoa que não sossega o facho e fica mudando o tempo todo a Juliana? Não aguentei, não sosseguei o facho, já deu de cabelo curto pra mim Tô indo finalmente colocar o mega, eu acho que dessa vez vai dar certo Eu tô sentindo aqui ó, no fundo do meu coração, tá batendinha aqui ó, falando vai dar certo Cara, eu tô muito ansiosa, eu nem consegui dormir direito essa noite E eu sou desse tipo de gente, eu quero um negócio que eu preciso fazer agora, senão eu vou ter um infarto Trama da bloqueira Aí o celular cai no chão, o que acontece com o nosso mega? Olhei meu sovaco, merda, olha isso Quer sentir meu cc? Para quem é como eu e quer todas as coisas na hora O mundo não funciona desse jeito, anjo, para de drama de blogueira Então a gente chegou aqui, deu tudo certo, já tirei foto com meu cabelo, já peguei no meu cabelo, já tô super feliz Meu filho, é meu neném, meu bebezinho, coisa linda, ó meu Deus Mas correndo, correndo muito mesmo, ele vai ficar pronto amanhã no final da tarde Oi, cara de boi, hoje eu tô muito empolgada, ai meu Deus, quando que eu não tô empolgada, eu não sei Tá, parei, olha só Essa semana eu vou depois de longos, sete longuíssimos anos, eu vou visitar a minha terra Na verdade muita gente pensa que eu moro em São Paulo, mas eu moro em Curitiba Só que eu não sou curitibana, eu sou sul-matogrossense Eu nasci em Aquidauana, pois é E eu fiquei muito tempo sem visitar o Mato Grosso do Sul E eu fiquei muito tempo sem ver grande parte da minha família que mora lá Aí essa semana a gente vai fazer uma longa viagem de carro Aí eu quero chegar, tipo, meu, faz muito tempo que eu não vou E eu quero aproveitar e fazer muitas fotos daquelas selvagens no meio da árvore Abraçada com a onça, tá ligado? Porque lá tem essas coisas Tem onça, tem sucuri, tem jacaré, tem raia, piranha, tem todas essas paradas, entendeu? E como eu quero tirar essas fotos arrasantes, me deu fogo no corpo, né? Pra não falar outras coisas, pra não falar onde deu fogo mesmo Meu Deus Hoje eu vou fazer uma maquiagem que ela não é, tipo, nossa, super colorida e super elaborada É uma maquiagem básica, neutra pro dia a dia Eu quero que essa maquiagem fique o mais maravilhosa e mais bem acabada possível E no final do vídeo tem a amostra do meu novo cabelo Então vamos lá Protetor solar Tô usando esse aqui da Aveni, eu acho que é assim que fala Eu que tenho pele oleosa, eu tenho que usar sempre protetor solar que ele segura a oleosidade Porque se eu usar protetor solar normal, filha do céu, daqui duas horas vai tá derretido isso aqui Pronto! Uh! Base eu vou usar essa aqui da Uda Beauty Tem dois poréns Eu sou mão de vaca e eu não quero que ela cabe, porque é muito difícil encontrar ela pra vender aqui E eu quero que fique uma maquiagem mais leve Só que a cobertura dessa base aqui, ela é muito, muito forte Então eu vou colocar direto na esponja, não vou passar no rosto Dois pumpzinhos e eu vou tentar usar ele pra fazer metade do meu rosto inteiro Já começo dando uma distribuída aqui E agora eu venho com batidinhas bem levinhas, ó E rapidinhas Pra uniformizar a minha base aqui em cima Ó, tô falando, olha só, dois pumps E tá com uma cobertura alta ainda Já ficou massa corrida Eu amo essa base, cara Tem que fazer rápido porque eu tenho 15 minutos exatos pra terminar essa maquiagem Quanto mais de leve você bater a sua esponjinha no seu rosto Mais uniforme vai ficar a base Porque se você bater muito forte, ela vai começar a tirar as bases do lugar E vai ficar aqueles buracos, assim, sabe Então bate bem devagarinho, só pra você preencher cada espacinho E fazer com que a pele absorva um tanto da base também Isso faz com que ela dure muito mais tempo O corretivo que eu vou usar também é da Huda Beauty Ou Huda Beauty, não sei E eu vou passar ele aqui, ó Embaixo dos olhos Não vou passar muito porque eu não quero que essa maquiagem seja uma maquiagem de excesso, sabe Tem que ser uma maquiagem consciente Aqui embaixo dos olhos As batidinhas tem que ser ainda mais delicadas Tem que ser bem devagarzinho Aí com o excesso de corretivo que se formou aqui na minha esponjinha Eu vou arrastando pra onde eu quero Pra ele formar o triângulo inteiro Aqui debaixo do meu olho Eu vou levando até, ó, pro nariz aqui, ó Assim ele fica mais fino depois Antes de selar essa maquiagem aqui Primeiro eu vou fazer o contorno em pó Então são duas opções Ou você passa pó em tudo e deixa a pele bem seca E aí você passa o contorno Só que ele vai durar um pouco menos Ou você passa primeiro o contorno e depois você passa o pó E é isso que eu vou fazer hoje Contorno eu vou usar isso aqui bem baratinho da Dapop Vou pegar um pincel de esfumar que não seja muito grande e bem macio Vou passar aqui e eu vou começar Dois dedinhos aqui, ó, de cima De onde termina a minha orelha Então eu posiciono aqui Eu vou esfumar Aí quando ele estiver todo esfumado Aí eu vou descendo Bom que eu já testo o poder da minha maquiagem Porque se ela já tá escorrendo aqui Ela vai durar é nada no Mato Grosso do Sul Mas eu tenho fé Calma que o pó ainda vai vir e o pó salva Aqui em cima pra não ficar uma marquinha Aqui eu vou trazer pra cima assim, ó Fazendo um desenho aqui, ó Olha esse cabelo grudando, suor Tô tendo que passar a esponjinha aqui de novo Porque já tá até saindo do lugar Tá formando até aquelas bolinhas aqui de suor Ai meu Deus Porque enquanto você não sela a sua base A tua pele fica muito sensível Qualquer coisa, encostou o dedo Vai ficar a marca do seu dedo O que era mais importante Que era que do lado eu fiz Agora eu vou selar a minha maquiagem Senão ela não vai dar conta Eu vou usar esse pó aqui translúcido Que é da Revolution Banana Já não dá nem pra ler Mas é tão velho que tá isso aqui E eu vou pegar uma outra esponjinha mais seca E vou encostar aqui Eu vou trazer, ó Olha aqui onde tá meu nariz Pra eu afinar Olha o truque Olha de onde eu comecei a trazer o pó E tem que ficar bem homogêneo Pelo menos essa camada aqui debaixo do olho Essas aqui são as áreas onde eu concentro mais pó Porque aqui é as regiões onde a gente mais sua Onde a gente mais tem oleosidade Então enquanto o pó tá aqui Ele vai absorver toda essa umidade E não vai machar a maquiagem Aí depois que tudo estiver pronto eu tiro No resto eu vou pegar um pincel grandão E eu vou só dando batidinhas aqui Pra eu selar tudo e não ter nenhuma parte com a base ainda molhada Depois que você selou tudo Você vai vir com o mesmo pincel E vai fazer movimentos circulares Pra você tirar o excesso de pó E dar uma lustrada na pele Isso faz toda a diferença Agora eu vou continuar o contorno Vou vir com a mesma paleta da Dapop Com o mesmo pincelzinho por enquanto E vou fazer o meu maxilar aqui ó Pra ele ficar bem marcado Com um pincel bem menorzinho De preferência achatado Eu vou pegar aqui um pouquinho no pincel E vou encostar e vou marcar bem rentezinha Onde eu quero fazer ó Tá vendo? Ó, encosto aqui E vou levando até chegar no sobrancelho E eu trago pra cá ainda Se você quer aumentar a sua boca de baixo Deixar ela mais pra frente Você pega aqui ó Bem embaixo dos lábios E esfuma aqui ó Vou usar essa paleta de blush aqui Que eu comprei numa loja de um dólar nos Estados Unidos E eu paguei um dólar nisso aqui E é um dos melhores blushes que eu tenho Vou pegar um pincel não tão grande Mas redondinho e macio Vou dar algumas batidinhas Vou dar aquele sorriso E bem na bochechinha Movimentos circulares O que sobrou você traz aqui pra cima Mas não é pra você fazer por cima do seu bronzer Tem que dar pra ver o bronzer E tem que dar pra ver o blush Sobrancelha eu vou fazer com uma paleta de sombra E uma sombra marrom Da cor da minha sobrancelha E eu vou começar preenchendo aqui ó De onde começa a minha sobrancelha Até o final dela na parte de baixo E como eu já fiz toda a pele Eu tenho que cuidar pra minha sobrancelha ficar bem certinha Porque eu não vou contornar ela com corretivo depois Depois que você contornou em cima e embaixo Você começa a preencher a tua sobrancelha da ponta Com bastante pó no pincel E quando chegar aqui Você vai só esfumar pra cima Bem devagarzinho Só com o restinho que tiver no pincel Agora o pó tá todo aqui Eu vou dar aquela última esfumada Com o meu pincel gordinho Pra tirar o excesso de pó aqui Vou pegar um corretivo da Vult Cremoso Porque são corretivos cremosos Que a gente passa aqui na pálpebra O cremoso ele não vai secar Se você passar aqui Ele vai ficar meio E o líquido ele vai ficar muito seco E não vai servir como base pra sombra Que você vai passar Então eu pego o cremoso aqui com o dedo E vou dando batidinhas Como a minha maquiagem não vai ser muito grande Eu vou concentrar mais aqui na pálpebra móvel Vou usar minha paleta da Huda Beauty Porque eu tô muito Huda Beauty Hoje Meu Deus do céu Essa sombra aqui Ela é a minha sombra preferida Tanto que ela tem um buraquinho aqui Vou pegar um pincel redondo Bem maciozinho Vou passar aqui ó Mas não muita sombra A ideia é que ele não fique carregado Batidinha pra tirar o excesso Não cair na pele que a gente já fez Aqui no cantinho Um pouquinho antes de terminar o olho Eu vou encostar E vou começar a girar Agora Em movimentos circulares Bem pequenininhos Eu vou esfumar aqui ó Mas não levando pra longe Porque eu não quero que essa sombra fique muito alta Só pra tirar a marcação Vou pegar o próprio pó Aqui com o dedo E vou passar aqui no começo Só pra selar e não ficar aquele corretivo molhado Delineador Só no cantinho Só aquele risquinho pra cá E mais nada Eu aguento Lamidinha no pincel né Tem que ter Tava demorando né Na boca Eu vou usar um lápis de boca Pra deixar um acabamento melhor Então eu vou contornar tudo Do desenho que eu quero que fique O batom Eu vou usar a cor Cognac Da Marrogane Cílios postiços Pra assentar toda essa maquiagem Fazer com que ela fique muito mais natural E que ela dure muito mais tempo Eu vou usar água micelar Que é água thermal Mas serve também E eu vou espirrar aqui no osso Até ele ficar bem molhado Agora eu não posso nem me mexer Nem dar uma grande risada Porque senão vai marcar Eu tenho que esperar o meu rosto secar Naturalmente Ou eu posso enfiar a cara do ventilador São duas opções A última coisa que vai faltar pra terminar a maquiagem É a máscara de cílios Só que como eu tô bem atrasada Eu vou fazer isso no carro Então vambora Cheguei gente A minha maquiagem tá pronta Já passei a máscara de cílios no carro Com a Ju freando Quase furando meu olho Mas tudo bem E agora A gente tá lavando o cabelo Pra tirar um pouco da tinta colorida Pra pintar de outra cor Pra ser a mesma cor do Mega Olha esse lugar Olha essa vista Tremi tudo né Olha esse lugar Olha esse lugar Tremi tudo né Pronto, já não tô mais colorida, estou morena Só que agora meu cabelo tem que ficar reagindo por mais ou menos uma meia hora E meia hora pra uma pessoa hiperativa como eu é um tempo assim desse tamanho Por isso eu vou te mostrar 5 coisas que você pode fazer enquanto você espera a tinta do seu cabelo reagir Eu juro que eu calculei que eu ia chegar no outro lado Ai, ô, Silas! Oi, meu nome é Ashley Esse brinco custou 1 milhão de dólares Sim, e ainda me dá alergia porque eu não posso usar ouro puro Ai, meu Deus, tem que ser diamante infusionado Diamante lapidado Infusionado, o que dizer? Não tem foto de gente nessa revista? Aí eu estava andando e falei, vou comer uma carne Mas eu resolvi que eu ia comprar uma cortina pra vestir Sim, arranquei a cortina da minha casa e fiz um belo de um vestido igual Cinderela Mas o vestido não entrou, por isso precisamos fazer um cooper Oh, meu Deus! Aí eu lembrei que o tio... E falei, eu não posso mais comprar joias de Arupura Aí eu peguei o meu macho e fui andar pelo campo Mas antes eu mandei instalar luzinhas Mas eu tive que levar os 4 porque ele não sabia andar sozinho As minhas crianças são muito educadas Elas fazem yoga e tem o próprio iPad para não encher o meu saco Mas ela canta muito bem Porque um dia ela vai ser uma popstar igual a Ariana Grande Ai, não, prata não dá, só diamante infusionado Ah, meu Deus, minha filha nasceu ruiva e meu marido não era ruivo O que aconteceu? Eu acho que devem ser os meus avós que eram ruivos Aí eu dei todas as crianças e peguei dois cachorros Troquei minhas joias de diamante puro Por uma tiara e cortei meu cabelo Ai, meu Deus, agora eu sou a Kim Kardashian Não, eu sou a Kylie Jenner Ai, eu sou a Kylie Jenner Eu estava tendo um problema de visão Aí eu fui lá e coloquei mais olhos, implantei olhos em mim Agora eu enxergo todas as falcianes que passam pelo meu caminho Tá bom, acho que já deu Desculpa, gente É, foi péssimo Um, dois, três e... Ah, pelo amor de Deus, fora com isso, gente Um, dois, três e... Olha só, já amei meu cabelo, castanho Eu amei cara, é assim que eu devia ficar A próxima vez que eu falar, eu quero mudar meu cabelo de outra cor Você dá um tapa na minha cara, combinado? Quero mudar a cor do meu cabelo Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar